E aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um vídeo pro canal e todo mundo tá ligado né mano? O tri da Argentina foi muito comemorado, o Messi merecia essa copa, mas a gente sabe muito bem que tinha um outro cara que também merecia demais. O Cristiano Ronaldo parou nas quartas de final com a seleção portuguesa e fez sua quinta e última copa do mundo. Mas e se desse pra voltar atrás mano? Será que o Robozão conseguiria dar a volta por cima e jogar o time português até o título mundial? Uma vez que ele começou no banco e entrou apenas na segunda etapa quando o Portugal já perdia por 1x0? Vamos ver hoje, vamos jogar as quartas se passarmos a semi e também é claro a decisão pra ver se o português levaria sua primeira copa do mundo E deixaria o Messi lá com 39 anos pra disputar a sua sexta e última pra quem sabe aí sim levar o tri velho. Vai ser maneiro esse experimento, tasca o dedo no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vamos! E é claro a gente manteve as oito seleções aí que chegaram nessas quartas de final, tem todos os confrontos, quem sabe até o Brasil aqui mano, passe de fase em frente talvez a Argentina nas semifinais. Bora então rapaziada, só controlando o Robozão, bola tá rolando contra Marrocos, vamos ver se a gente joga bem aí com ele e conquiste pelo menos essa vaga pro terceiro lugar né, caso a gente passe a gente já garante mais um jogo. Vamos lá Robozão, já pede essa, cavadinha é pra ele, olha a defesa marroquina com o Saz, dominou essa o Cristiano, vamos pra cima, tenta beliscar ali, o cruzamento vem na medida, vem queimando mano, Bruno Fernandes que tava fechando por ali. Capricha cara, espera a marcação, na hora de dar o passe a gente sofre a falta mano, ia dar o lançamento ali pro contra-ataque. Olha só como o cara veio atropelando, canetinha pra cima do Saz. Terminou a primeira etapa, a gente não tomou gol pelo menos né, na vida real Marrocos fez 1x0, foi no primeiro tempo. E tem Marrocos hein, seguindo na vantagem ali, vai sair na cara do goleiro, bateu fraquinho, o Fedal cara. Tá com cheirinho danado de prorrogação esse jogo hein, 87 minutos, aí tabelando agora, fluiu, solta a bomba Cristiano. Era pra pegar realmente na veia. Mais um ataque, só mais um, só mais esse, lança, boa bola, é tudo ou nada pra Portugal agora, vamos Cristiano. Cortou bonito, chegou na linha de fundo, caprichou, que bola do robôzão. É gol português, gol de Bruno Fernandes. O BF bota Portugal nas semifinais da Copa do Mundo. Algo que não acontecia desde 2006, quando o Felipão era o treinador do time português. Olha aí a jogada, a gente partiu pro fight mano, corte seco na marcação. Bola ali no capricho pro Bruno Fernandes. Mano, olha que loucura véi, vai ter Brasil e Argentina nas semifinais. Brasil 1x0 pra cima da Croácia, Argentina 4x1. E olhando ali mano, França 1x0 na Inglaterra. Então realmente só o Brasil que diferenciou do que aconteceu na vida real dos três ali. Só falo uma coisa, vai ser um jogaço. E a gente garantiu aí pelo menos a disputa do terceiro lugar. Mas bora chegar aí na decisão, a primeira aí de Portugal, se eu não me engano né. Nunca chegaram em uma final de Copa do Mundo. Mais uma jogada portuguesa, tem lançamento, tem na boa, na medida. Com patrocínios aí de Paulistão mano, Italaque, Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Essa é a nossa Copa do Mundo. Vamos na cobrança do Robozão, pode experimentar na área. Vamos bater, vamos não, vamos tocar né. Nada de ser fominha. Capricha Cristiano Ronaldo. Olha aí. Bola venenosa no chão. Deu Zebra hein. Deu tartaruga ninja. Kylian Mbappé. Jogada com o Coman ali pelo setor da esquerda. Cruzamento Mbappé. Dominou estranho né véi. Bola girou no corpo dele, mas ele fez 1x0. Vamos lá Portugal. Tem tabela ali acontecendo. BF armando as jogadas. Lançamento para o Papai Cris que domina. Trouxe ela. Ah véi. Ô canhota furada hein Cristiano. Caramba véi. A gente recebeu um bolão. Mas uma bola daquelas. Já para dominar, tirar da marcação. Não dava para correr muito. Porque já tinha um zagueiro em cima. Lançamento para o Cristiano. Protegeu, teve falta hein. Ele segue na raça pura do Robozão. São dois marcando. Um deles é o Kantê. A gente cruza e ganha escanteio. Mas o escanteio não dado né. O juiz terminou o primeiro tempo. O Mbappé doidinho para acabar com a nossa festa hein. Mais uma chance e quase um segundo. Só vem. Tabelinha BF. Tocou lá de lado. Vem Portugal. João Félix. Vai, vai, vai. Boa João. Que bola para o Cristiano. Não perdemos. No rebote. No rebote tinha ele. É gol português. Gol do empate de... Ogo Jota. Aí sim mano. Um bolão do João Félix. A gente dominou bem demais. Já tirando do zagueiro. Mas paramos no Lorris. É e ele está lá véi. Está tipo o jogo da Argentina. A Argentina faz. O Mbappé empata. E agora Portugal faz. O Mbappé vira. Um erro de saída de bola grotesco da nossa zaga. Camisa 5 esperou. Foi desarmado. Teve o toque ali. A zaga furou. O goleiro também frangou. E o Mbappé só bateu. Cristiano dominando. Tocando de lado. Vai BF. João Félix. João Félix. Cristiano devolveu na ponta. Correu para a área. Bica essa domina. Bate. Bate. Faz Robozão. Faz Cristiano. É gol português. Molecada. Empatamos o jogo aos 78. Cristiano Ronaldo. O primeiro dele nesse nosso experimento. Mas todos os outros dois gols fora esse terceiro. O Cristiano estava na jogada. O primeiro contra Marrocos. Assistência. E esse contra a França. O primeiro gol. Bola chutada por ele. E rebote. O cara marcou, né? Podemos ter mais um ataque, hein? Podemos ter mais um. Ah! Deu impedimento. Será que estava, mano? Não estava. Olha só que roubo. Não estava impedido. A gente estava com o braço, mano. O braço não é considerado como impedimento. Era a chance, de repente, de um terceiro gol. Mas o juizão foi lá e cortou no meio. Jogaço por enquanto, hein, manos? Bora para o segundo tempo da... O primeiro tempo da prorrogação. Vai deixar cobrança, hein? Vamos voltar aqui um pouquinho. Tira, goleiro. Tira, goleiro. Grande defesa agora. BF rifar ela. Tá lá, mano. Bora para o segundo tempo. Só tem, hein? Tem. Tem sim, senhor. Domina papai Cris. Deu ela no João Félix. Vai trazendo. Vai. Só lança. Manda essa. Manda a brava. Vamos, Cristiano. Linha de fundo. Capri. Um, pai. Um, pai. Que isso, papai? Eu tentei limpar mais um, mas o Rabiot foi rabiscado. Tá, Belinha? Tem bola lançada aí. É para o Cristiano. Vai, João. Vai, João. No Cristiano. No Cristiano. Gol. Português do Robozão. 3 a 2. Vira, vira, virou para cima da França. Nos minutos finais da prorrogação. Papai Cris é letal. Ele não perdoa. Vamos chegando para a decisão da Copa do Mundo. Olha só o que poderia ter acontecido na vida real. Mesmo aqui nesse nosso experimento com os patrocínios de empresas brasileiras. Inclusive Dolly. Dolly, Guaraná, Dolly. Mas a França não desiste, hein? Tem o Dembélé rabiscando, batendo em cima. Acabou, bebê. Dois do CR7 e dois do Mbappé. Mas o Diogo Jota fez o terceiro. O primeiro, aliás. Bora ver. Caraca. Brasil, Portugal e Brasil. Seleção brasileira, mano. É brincadeira. Por quê, né? Por que não aconteceu isso na vida real? Brasil elimina a Argentina por 1 a 0 e vai decidir a Copa contra os portugueses. Ah, e tem um detalhe, mano. A seleção brasileira está ali com um time que tem alguns jogadores já para a Copa de 2026. Como o Hendrick no ataque. Meu Deus. Neymar está ali ainda. Mas tem algumas outras opções. Douglas Luiz, o Emerson Royal, o Renan Lodge e o Militão, né? Que deixou o Thiago Silva se aposentando. Essa não é a taça da Copa. É a taça do Paulistão. Mas é o que deu para fazer nesse experimento. Vamos ver aí a seleção brasileira com um ataque muito jovem. E Cristiano aí com o Portugal. Um ataque bem mais veterano. Quem sabe, hein? Robozão na cara, mano. Se ele fizer um gol daqui, vai entrar para a história. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano. Vamos, Cristiano. Capricha. Vem no talento. Rabiscou na gaveta. Na gaveta, Cristiano Ronaldo. Um golaço de falta, senhoras e senhores. Olha aí o título português, hein? Será que o Robozão vai levantar essa taça? E contra a nossa seleção, com os jogadores da Copa para 2026. É, tem uma joia. Tem uma joia brasileira. Ela se chama Hendrick. Ele vai lá e empata o jogo na final da Copa do Mundo. Giro e batida perfeita, tocando nas duas traves. F toca, Cristiano limpa. Acaba ou trava o juiz. Dava falta. Ele deu vantagem. E ele perdeu o gol. João Félix, mano. João Félix. E o Pepe, para variar, olha o que ele fez. Juizão já parou a jogada. Tem falta para a seleção brasileira. Está ali o Hendrick. Eu vou ficar aí no esquema, mano. Todo mundo foi para o ataque. Só está o Cristiano aqui, para o contra-ataque. Quem sabe eles lancem uma bola por aqui. Ah, velho. Deixou o Neymar chutar, velho. Não vai ser a Copa do Messi. Talvez não vai ser a do Cristiano. Mas pode ser a do Neymar Júnior, né? Se vocês quiserem também um experimento. Jogando com o Brasil a partir das quartas também. Como foi eliminado. Assim como o Portugal. Comenta aqui embaixo o que a gente vai fazer. Só manda. Só manda, João. Só manda. Vai no cruzamento. Caprichou. Vem bola levantada. Cristiano. Cristiano. Ele é impossível. Ele é fora de série. Ele é sobrenatural. Empatamos o jogo, molecada. Manda para o Robozão. Ele guarda. Ele não tem dessa. Olha a bola ali chegando. A gente já foi esticando a canela. Empurrando ela para o gol. Bola lançada. O Eder Militão. Perdeu. Vacilou. Olha o Robozão chegando. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. Rete Truik na final da Copa do Mundo. Assim como o Kylian Mbappé. Só que um porém. Não foi de pênalti. Não teve pênalti. Ele fez um de falta a dois com a bola rolando. Militão. Um passo. Caço. Entregue ali para o Robozão. A gente não perdoa, mano. Olha só. Mas foi bizarro, cara. João Pélix testou. A gente está no nível lenda. Detalhe. Detalhe. O Militão comeu muita mosca, velho. Na moral. Vamos ver o que dá, hein. Se mandar aqui na área, a gente vai tentar mandar para o gol. Capricha, hein. Capricha, hein, velho. Muita demora ali. Gastou o tempo que tinha. Bola para o Cristiano. Furamos. Ela veio muito alta, cara. Ainda tem Portugal, tem Cristiano pedindo. Vai no 1-2. Devolveu, pediu mais à frente. Capricha ela no chão. Preparava para o chute. Vai acabar, mano. Fim de papo. A Copa do Mundo é portuguesa, com certeza. A gente jogando com o Cristiano. Como eu falei, mano. Se vocês quiserem, com o Brasil também, que foi eliminado nas quartas. A gente faz controlando o Neymar Júnior aí. Que sai chorando, assim como foi contra a Croácia. Será que era pior, mano, ser eliminado nas quartas ou perder uma final? Qual será que é mais dolorido? Olha o robôzão sendo levantado pelos caras. E aí tem a taça do Paulistão, né. Foi um experimento, não deu para colocar a da FIFA mesmo. Mas estamos juntos sempre. E até a próxima, rapaziada.